Opa, beleza, morcegos e morcegos da nossa League of Channel, sejam bem-vindos a mais um Rocket League e eu vos trago um X1 Mas esse é um X1 que a galera mais antiga do canal vai adorar, até porque eu estou com ele, eu estou com ele Vocês sabem no título, então, ó, eu vou, eu, pra quem é das antigas já sabe o que vai acontecer Quem é agora, abaixa só um pouquinho o som do seu, do seu vídeo aí, porque é um, é, é, é jargão, galera, vai lá Oi, Zanin! Fala aí, velho E aí, estou aqui então, pra fazer umas treta louca aqui, uns bolas Véi, quanto tempo eu não fazia isso, galera, show de bola, ó, pra quem achava que eu, Zanin, tinha brigado, cara, a gente realmente tinha brigado, né, o filho da... né, mas estou brincando, estou brincando, não brigou não Galera, ó, então X1 agora aqui no canal, certo? O canal do Zanin está na descrição do vídeo aí, agora, certo? Eu não sei quando ele vai postar a revanche dele, se é amanhã, se é hoje, no caso Mas, vai lá, se inscreve no canal do Zanin, fica aguardando, cobra ele no Twitter Zanin, 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 tá vendo? Quando você postar, eu já posto, você vai postar Eu vou postar amanhã, 11 horas da manhã, velho Você vai postar, quer dizer, peraí, galera, a gente está gastando... é, então tá, galera, ó, então hoje mesmo, você já pode assistir até no canal do Zanin a revanche dele, beleza? Ou a minha revanche, eu não sei quem vai ganhar, a gente vai fazer o X1, e mais tarde nós teremos, então, de dupla, certo? Eu e o Zanin vamos nos unir no ranqueado, valeu? Preparado, Zanin? Preparado Zanin, a galera que estava com saudade de você, manda sua mensagem, cara, fala como é que você está, velho A galera estava morrendo lá atrás, tipo, cadê o Zanin, velho? Deixa eu mandar uma mensagem, então, deixa eu pensar Ah... não sei Manda uma hashtag, então, saca, tipo, hashtag Zanin voltou Ah, só pra não perder o costume, põe aí a hashtag monta purpurinha Ah, sai fora, sai fora, mano Olha o cara, velho Bom, é isso aí, então Vamos começar, então, aqui, como é que eu vou conseguir fazer isso, cara? Por favor, escolha uma lista de jogos Bom, galera, então é isso, vamos começar aqui, eu vou colocar a equipe laranja E... começou, mano X1, hein, Zanin? X1, vamos dar uma vitória Se prepara, Zanin, se prepara, mano Preparado, vamos dar Se prepara, Zanin! Ai, seu... vai, vai, vai Ah, tira! Demorei pra cair Você estava voando até agora, mano Sai fora, Zanin Corre, corre, corre Ah, você pegou 100 de turbo Ok, af, mano, mas eu cruzei pra mim mesmo Boa, 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 boa Mas eu não consigo Tirou nada, mas eu tirei Tentei... tirou nada, você nem costa na voa Ah, tirou sim, verdade Tá ali Fazendo um 7x1 aqui, um Brasil e Alemanha Sai fora, Zanin Ih, ih, ó o primeiro Ih, explodiu Ei, ei, na pra... Ai, Zanin, que golaço, mano Eu nem vi o Otávio, explodir aqui Caramba Olha lá O meu já tinha ensagrado Nossa, mano, eu fui... Cara, eu fui muito violento, cê é louco Boa, galera, gol do Zanin O Zanin abriu o placar aqui Mas cês tão ligado Ó, o Mets abriu o placar Não, mas eu sou o Zanin Ai, que merda Tá lá, tá lá dentro, velho Olha o macete, Zanin, olha o macete Se liga Oh, que delícia, mano Nossa, não acredito Ó, o Batif abriu o placar Mets abriu o placar E agora o Zanin abre o placar E agora começa a virada do Ronalvão, mano Eita, calma, relaxa, relaxa Relaxa nada, mano Eu já ia chutar pro meu gol, agora Aí, deu uma bicicleta aqui Colou um drible ali Ai, vai, vai Ah, não tinha troca, velho Não acredito Olha só um toquinho pra você cortar, tá vendo? Olha, olha, o meu já acabou na hora Eu chuto um pouquinho pra você, tá ligado? Aham Ah, meu Deus Vamos lá, galera Que droga Tá difícil, Zanin Vou tentar dar uma cavadinha aqui na bola Ok É gol, é gol Vai, vai, vai na bola, vai na bola Vai, vai, não tem o jato, não tem o jato Tira É gol Essa eu fui mal na bola, velho Safado 2x2, 2x2 Foi só uma crise momentânea Um aquecimento ali, né? Uma crise momentânea, né? Guiadão Vamos lá, galera Vamos lá Ai, meu Deus Vambora Olha só, olha só Ok, ok Ok Eita, eita Isso vai E agora que eu não sei em que o campo eu vou atar Ok Ok Nossa Ai, mano A gente pegou o 100 aqui pra te dar uma jatada Olha o cara, mano Pegou o 100 mesmo Faz o golpão 3 ali Não, não Poste a bola pra longe ali Aí você vai tomar uma cagada, ó Ok Ai, que medo Ó, tá lá dentro, mano Tá lá dentro Não, mano Vou tomar esses golpão não, cê é louco, mano Nossa Eu ia pegar a bola ali e você tirou E você danç... Você tava dançando bem na bola ali, velho Fazendo um zerinho Cara, eu vou falar a verdade pra você, velho Eu tenho um... Um receio tão grande, mano Ok Vai Desses... Dessas tretas aqui, velho Vai monta, vai monta, vai monta Sai Errou Errou Não acredito, mano Não acredito que eu errei Errou bonito Ai, vai jatão Isso, tchau monta, tchau monta Olha o empate, olha o empate Olha o empate Pera, pera, vai dar um rebotezinho Ah, não A bola foi muito boa Opa, o Zani errou Ah, errei também De red, de red Nossa Ah, não, não acredito Não acredito Bora 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 Ô, tá cruzando Vai, eu errei a bola Cara, vai lá dentro Vai lá dentro Hum, Zani, safado Tira, tira, tira Ah, toma, tchau Que cara, mano Tira a minha bola Dei logo um tapão em você Vamos pegar os 100% aqui Eita Cruzou na área Eita É o gol Ah, 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 não acredito É o gol nada, mano Leva pra mim, Zani Leva pra mim que eu tô Que eu quero fazer esse gol, velho Ixi Cara, galera Eu tô ruim pra dominar essa bola hoje, mano Pega o de 100 Pega o de 100 Nossa Vai, louca, vai Vai, vai Deixa eu cruzar pra mim mesmo aqui Boa, boa, boa Agora eu chuto pra lá Olha, velho Olha que safado É gol, é gol Ó, fez a ginga Vai, mano Ah, não acredito 100% Vamos explodir o motobão Vamos explodir Ah, quase Cara, eu tô errando muita bola Eu acho que eu controle do PS4 Vou lá Ah, galera Ai Errei, Zani Boa Errou Nossa, velho Boa, boa, boa Vou dar um drift aqui Boa Errei também Não, galera, tá feio Esse X1 aqui Vou falar a verdade pra você que tá feio, mano Nossa Vai, monta, vai Vai Pera, pera, monta Vamos Dribla Nossa, velho Vai, vai, agora é gol Agora é gol Vai embora Nossa Vai embora Vai embora Taca lá na frente Pega o 100 de turbo O Zanin vai cruzar pra mim mesmo Vai, Zanin, cruza pra mim, cara Ué, não, deu chapazinho aí Opa, boa, cruzou Não Ó, Zanin cruzou, galera Zanin cruzou pra mim e já Ai, eu errei Não Não, mano, não Errou bonito, mas eu tô perdendo ainda Eu tô atento, você tem que fazer um golzinho Bosta Vai, 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 vai Ok Ah, boa, boa, boa Vai vozar pra mim a bola Belo passe Ai, ai, ai Valeu, valeu 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 Eu tô saindo voando aqui Galera, ó, vou te falar a verdade, galera Essa bola, ela tá me pulando Olha só no PS4, ó lá Ela tá me quicando, velho Me pensei a não fazer isso não, mano Ó, foi de trivelinho o gol assim Galera, na boa Na moral, esse aqui tá feio Eu sei que tá, galera Eu não tô conseguindo fazer uma goleada aqui Mas eu vou conseguir ainda Acho que não, acho que não Entrando nos dois gols de diferença A gente tem que fazer, galera Beleza, vou fazer dois gols aqui Toma aí, toma aí Tirar, sai Sai Isso, joga pro seu campo Não, não Não Acelera, acelera Pegar o de 100 Ai, Zani Pera, pera Você vai chutar a bola aí Sai Valeu, vamos fazer uma altinha aqui Não, é minha Sai fora Vou tocar pra mim agora E vai chegar a defesa Vai chegar a defesa Sai Nossa, mano Olha o cara Ainda bem que não tem falta Ainda bem que não tem falta É Tipo isso mesmo Ainda bem que não tem falta Ok Tirou Ixi, voltou na frente e aí não tem perdão Ó a virada, ó a virada Ó a virada não, mano Tem virada aqui não, velho Quem um que faz virada aqui sou eu O Mota tá no gol O Mota tá no gol Sai Sai Bora Partiu, Mota Partiu, Mota Errou Errou Não Eu vou bonito Vou dar um drift aqui, um cavalinho de pau Pega, Mota, pega Pega Nossa, tá vendo que essa bota me ficando no PS4, galera Vamos tirar o perigo, tirar o perigo Tem que tirar o perigo Tira Vai, vai, vai No finalzinho No finalzinho Nossa senhora, não acredito Nasce, nasce, nasce Aí, nasci no meu campo aqui Fazer a defesa Ok Tá lá dentro Não Tá lá dentro Não 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 acredito Faltando nove Aqui é o Ronalvão, cara Ó Ó a dribladinha no Olha lá Olha o turbo da felicidade, mano Isso é louco Não, relaxa, dá pra empatar Dá pra empatar Ó, ó, de trivela aqui De trivela Sai, Zanin Sai, Zanin Sai, Zanin Ih, 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 Ih Que isso, bugou aqui Não, vou fazer mais um ainda Ah não, velho, não Não acredito Ó, galera, vou fazer mais um, hein Isso, Mota, erra a bola É gol Ah, garoto Não acredito Não acredito Galera, na moral Essa foi a partida de X1 mais difícil que eu já fiz Não sei se eu... Nossa Eu vou chorar, ó Eu vou colocar a culpa no PS4 Porque faz... Ah, eu sempre joguei no PC, né Mas agora foi... Aham Não vou falar nada, velho Bom, galera, é o seguinte Esse, então, foi o X1 com o Zanin Sufoco Hashtag É... Rolavão quase que não deu conta Beleza? Oi? Últimos 10 segundos, velho Não acredito Últimos 10 segundos O finalzinho O Mota representou o Brasil E galera Então é o seguinte, ó O Zanin vai ter a revanche no canal dele Então já vai lá no canal Tá na descrição Manda ver lá E se vocês quiserem mais X1 com outros youtubers Coloca qual youtuber que você quer lá no comentário Relaxa que eu, tipo Eu já tô anotando o nome de vários que vocês estão colocando Mas, né Eu tô convidando Tô convidando E... Deixa seu like favorito Certo? E também, Zanin Despeça da galera aí Manda ver o que você tem a dizer, carnaldo É isso aí Eu tenho... Pô, não sei o que dizer Não sei No último 10 segundos perder É... É tenso, é tenso Que... Não sei O que será que o Arnaldo acha? Pode ir, seu Arnaldo? Pode ir, seu Arnaldo Então, galera O Zanin é o rei da hashtag Então a hashtag dele é Pode ir Hashtag pode ir, seu Arnaldo Beleza? É isso aí Então é isso aí Valeu, galera Show de bola Galera, então pra quem, né Achou que o Zanin tinha brigado Não... Não brigamos, ok? Então já vai no canal dele lá Tá na descrição E vê lá O que que é que você falou aí? Nada não, nada não Então, galera Valeu Um grande abraço E... Abaixa um pouquinho o fone de ouvido Vai! 3, 2, 1 e... Tchau, Zanin Valeu! Falou! Valeu! Valeu!